Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ideias da Dica. Hoje com mais uma aula de reciclagem de lata, deixando ela super fofinha assim, de um jeito muito fácil de ser feito. A gente vai usar a técnica de aquarelar o papel aqui embaixo e com uma canetinha preta escrever a palavra que você quiser, que como ideia eu sugiro que você também pode usar o nome do seu bebê se você estiver fazendo uma festa e quiser lembrancinha ou de chá de cozinha. Você pode escrever o nome ou a data aqui, do jeito que você quiser, você imprime no computador, eu deixo um vídeo aí de como você pode fazer isso. E depois que tiver ela prontinha assim, você coloca guloseimas aqui dentro, coloca dentro de um plástico, amarra e dá de lembrancinha pra depois da festa. Gostou dessa ideia? Então vem aprender comigo agora como fazer essa aula! Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje a gente vai decorar de uma forma bem fácil uma lata usando papel. Esse aqui é de 180 gramas, ele é mais grosso que sulfite. A gente vai usar essa palavra aqui que eu já imprimi gratidão pra gente escrever. Mas antes a gente vai dar uma aquareladinha aqui nesse papel pra tentar deixar igual a imagem que eu vou deixar agora aí pra você. Ela é bem colorida, tá vendo? Esse rosa atrás, bem bonito. A gente vai tentar reproduzir aquarelando aqui no nosso papel pra depois vir colocá-lo aqui na nossa lata. A minha lata, ela já tá branca porque eu passei primer, que é esse produto aqui, pra dar de mão de branco em lata, né, metal, vidro. A gente usa esse material. Eu vou fazer um porta-lápis. E você pode, em vez de colocar gratidão, pode colocar, por exemplo, fazer lembrança pra maternidade, colocar o nome do bebê ou algum chá de cozinha, colocar o nome da noiva e dar de lembrança, encher de coisa aqui dentro, embalar e ficar escrito a data e o dia do seu evento. É uma forma bem legal e baratinha pra você fazer lembrancinhas pra você. Você pode usar tinta pra PVA mesmo, que é pra madeira ou pra tecido no papel, mas, né, se você tiver aquarela, tinta de aquarela mesmo, é bem melhor. Mas, se você não tiver, pode ser essa mesmo. A gente vai começar com o pincel que eu vou deixar na descrição do vídeo, o tipo de pincel que é, ó, você vai colocar na água, deixar ele bem úmido. Vai pegar a tinta, ó, um pouquinho de tinta, e vai espalhar ela, ó. Tá muito grossa ainda a tinta. Colocar mais água, ó, pra ir diluindo, porque a aquarela é bem, uma tinta bem diluída, ó. E a gente vai fazer, tentar ir seguindo o que a gente viu lá na imagem, ó. Vamos colocando aos pouquinhos. Ó, não tem muito segredo, você vai batendo, tá vendo? De forma irregular, pra ficar o fundo. Você pode pegar outro tom de rosa e fazer a mesma coisa. E com o roxo, ó, a gente vai diluir com bastante água. E vim pingando aqui, ó. E vai esperar secar bem essa tinta, pra gente vir com a canetinha escrevendo a palavra gratidão. E olha que lindeza tá ficando. A tinta tinha secado, eu risquei a palavra gratidão. Você pode riscar com carbono ou com uma técnica caseira, que eu tenho aqui no canal, que eu ensinei. Que você pode riscar sem usar carbono, usando uma fonte de luz embaixo. Eu deixo aqui no card, pra você ver depois como que faz. Pra você não precisar usar carbono aqui, e acabar borrando com o carbono a sua tinta que você fez, a aquarela. Daí, a gente vai usar essa canetinha aqui, ó. Aquelas de CD, sabe? Bem fácil de encontrar em papelaria. E a gente vai agora riscar a palavra gratidão de preto. Olha que fácil. E agora, a gente vai colar na nossa latinha. Eu, como não tenho muita noção pra cortar retinho, eu comprei essa refiladora na Calunga. Tá me sendo muito útil, que eu corto retinho as coisas. Eu medi aqui, ó, e a lata dá de altura aqui, mais ou menos. Então, eu vou levar ela lá em cima, ó. Cortar com um pouquinho de sobra, pra eu ver como vai ficar. Ó, você consegue deixá-la retinha, tá vendo? Pra gente cortar retinho. Ó, que legal. Aí, você pressiona a mão aqui, e vem com ela, ó. Tadã! Olha que facinho. Fica retinho, olha que legal. Agora, ficou legal, ó. Ficou certinho, tá vendo, ó. A gente vai colar agora de um jeito diferente. E agora, como a gente vai colar, eu não vou usar cola, porque eu tenho medo de criar bolha na lata, ficar esquisito. A gente vai usar fita dupla face, ó, bem fininha. Você vai colocar uma aqui, bem toda nela, ó. E outra aqui. Vai tirar o outro lado da fita, ó. E colar na latinha o seu papelzinho. E a gente vai acabar a nossa peça, escondendo essas partes aqui, com pedrinhas e rendas, pra ficar bem mais bonita a nossa lata. Mas, do jeito que tá aqui, se você gostou, já tá ótimo. O problema é só aqui atrás, que uma folha A4 não cobre toda uma lata, dependendo do tamanho da lata que você estiver usando. Daí, o que eu sugiro você fazer aqui? Você pode emendar, né, com outro pedaço de papel. Ou colocar uma renda bem bonita aqui atrás, ó. Só pra esconder, tá vendo? Que bonito. E aqui também a gente vai usar renda, ó, aqui em cima. Pra dar um acabamento aqui em cima. E aqui embaixo eu vou colocar essas meias pérolas adesivadas, olha, pra dar um sarminho na nossa latinha, olha que bonito. Bem chique, né? E como eu falei, você pode escrever qualquer coisa aqui. Se você quiser um nome, por exemplo, você faz no Word uma palavra, né, uma letra bem bonita. Imprime e faz as latinhas de lembrancinha que você, é, pra lembrancinha do seu evento, ó. Você coloca em tudo aqui em volta. Elas são adesivadas, então elas vão parando já. E aqui atrás eu vou colar as rendas com cola de silicone líquida, pra não manchar as nossas rendas. E olha que linda! Ficou a nossa latinha decorada com aquarela no papel e canetinha preta pra escrever a nossa palavra. Ficou show, né? Não é difícil de fazer. Você gostou? Se você gostou, deixe seu joinha, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal pra receber mais ideias de reciclagem, que eu tenho muitas aqui na minha cabeça e já tô gravando, pra lançar aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho